Essa escola tá ficando velha e eu preciso reformar ela nas próximas 24 horas Opa, boa tarde, eu vim trazer uns presentes pros seus alunos e já queria reformar essa escola aqui Ah, eu que vou reformar, já tô aqui mesmo? Como assim? Calma, 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 deixa eu ver o que que tem dentro dessa caixa aí que parece interessante Pega aí, ó, tem também uma coisa que não coube na caixa Só cuidado aí, diretor Então, vou mostrar a funcionalidade de alguns itens aqui, por exemplo, eu tenho uma borracha Que quando eu coloco na mão ela começa a apagar o mundo, ó Ó, isso aí é interessante, hein? Bacanudo E eu tenho lápis que pinta o mundo de cores aí, no caso esse lápis é verde, ele tá pintando de verde Então, se você quiser ficar com esses itens aí pra você E o resto dos itens, tem o livro, o globo, a luneta Olha a luneta, usa ela aí Deixa eu ver essa luneta aqui Ô, rapaz, olha só Ela é braba Você tá com o alface no dente, parece? Pra não ser injusto, eu vou fazer o seguinte Vocês têm uma hora pra criar a melhor escola que vocês conseguirem E aí eu vou votando em cada coisa que vocês fizerem E o primeiro item é mesa e cadeira Eu tenho que criar uma mesa daquelas de escola, né? Vou colocar aqui aquela perninha que ela tem Na verdade, primeiro eu vou fazer o topo aqui da mesa Aí a mesinha tem tipo uma perninha aqui E aqui ela tem isso aqui Que da hora! E aqui eu tô puxando aquelas cadeirinhas de escola Ela tem um escouro azul aqui, eu acho, ó Acho que tá bacana Tá parecendo uma cadeira de cozinha, mas eu vou criar logo uma textura pra essa brincadeira Meter um azulão desse das escolas, irmão E ó, pá, pá Aqui ela é azulzinha Os pés, se eu não me engano, são azuis Na verdade não O resto é todo cinza aqui, ó Meio que esse cinza clarinho E aqui também é cinza E tá lá, mano Acho que essa é a nossa mesa de escola Ó, tá aqui a nossa mesa e cadeira Eu vou colocar ela mais pra dentro aqui pra eu ocupar só um bloco E agora vamos colocar ela aqui na escola Mano Ficou pequenininho Imagina eu colocar várias dessas Nossa senhora, é uma mini escola, véi Eu tenho que aumentar essa brincadeira Iniciou pra ser os próximos 5 minutos Somente modificando a mesa E por fim ela ficou assim Agora eu gostei bastante Dá até pra eu colocar Não, não é pra eu colocar na parede Então eu vou mexer na nossa escolinha de mesa Que maneiro, véi E esse foi apenas o primeiro item de 14 que nós temos que fazer Tá, vamos ver O próximo é uma lousa Cara, a lousa não tem segredo, né, mano É tipo só isso aqui Acabou A lousa tá pronta Mas claro, claro Eu vou ter que fazer a parte que coloca giz aqui Ou a caneta Eu vou fazer aquelas lousas brancas Porque na minha escola já era lousa branca Sabe? Vai ficar muito igual Ó, fica igualzinho Criar a textura aqui Opa Lousa branca é branca É somente branca Embaixo era azul também Nossa, minha escola era toda o tema de azul, né Não sei se não for Eu não lembro Era só fazer a bordinha É isso, tá pronto Tá É, eu achei que ficou bom Ficar meio longe da parede, né Eu não sei, ó Dá pra aprender Dá pra aprender tranquilamente Alguma coisa ali que a bruxa era passar Tá, vamos pra próxima E o meu primeiro item é a mesa de escola E tá aí, ó Dá uma bela olhada Olha, eu tenho um ponto Ela é muito pequena Os pés ainda Vai cair pra frente, cara Isso aqui eu tô achando que é mesa de anão Ah, olha só Ela é metade do meu corpo aqui Tá, então A minha é um pouquinho mais pequena Ela é menor Ah, não fiz o negocinho embaixo Ah, isso aí O açúcar ganhou, hein E o ponto Tá, mas açúcar Essa aqui é muito pequena Então meu voto vai pro gelé Então tá, ó Essa é uma típica lousa branca É só isso Eu gostei Eu tô percebendo que eu esqueci de fazer bastante coisa Porque a minha lousa, ela é da hora Mas faltou aqui o negocinho de botar o giz e tal Isso aqui tá meio esquisito Eu não gostei muito não Não tenho onde pôr nada, cara Mas ela tem escrito, ó Esse voto não Esse voto vai pro açúcar Esse aqui é o açúcar Aí sim O terceiro item é uma lâmpada Pra lâmpada eu vou criar um cubinho assim Esticar ele E fazer aquela lâmpada que tem em toda escola, véi Toda escola tem esse tipo de lâmpada aqui, véi Não tem como Ela é desse jeito Com a lâmpada sendo essa partezinha branca Pelo menos todas as escolas que eu estudei eram assim, véi E tá aqui, mano As lâmpadas que eu tava falando São exatamente essas aqui, ó Toda escola tem essa lâmpada, mano Não é possível Próximo é mesa de professor É sempre aquelas mesas grandonas, né Muito chique Vamos fazer Ela é igual a mesa dos alunos Só que um pouquinho maior, né E também tem todos os materiais da professora Fica difícil colocar tudo isso numa mesa pequenininha daqui Mas... Tá... Acho que é assim Desse tamanhão Só que ela não tem aquela parte de baixo da mesa, né Ela é só a tábua aqui em cima Aí, sempre bem reforçada, né Agora é só criar a textura Bom, como ela é quase igual a dos alunos É desse jeito assim Tudo o resto é cinza Tá, perfeito Agora é só pintar É isso Ou melhor, eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa chapa de mesa Meu Deus do céu, o tamanho disso, pra que tudo isso? Agora é a hora da verdade Pronto Nossa, tá quase igual ao tamanho dos alunos Que isso, véi A terceira categoria era a lâmpada E eu fiz essas lâmpadas de teto, ó Olha só Isso aqui ficou real, hein Tem bastante dessas nas escolas Pelo menos nas escolas que eu estudei tinha É, lá na escola lá onde eu trabalho também tem essas aí Lembrando que no final A gente vai ver as duas escolas completas E o diretor vai decidir quem que vai fazer a escola dele A minha não tem muito segredo não, olha É quase igual a do geléia Só que é aquelas mais antigas, parece, né Diretor Pense com carinho Pela modernidade O geléia tá mais atual Então esse ponto é do geléia A minha mesa de professor, ela é meio parecida com a dos alunos, né Mas, ó, ficou assim Tem aguinha, velho, que isso? Ah, tem aguinha Tá legal, tá legal Gostei, gostei Tá bacana Ué, era pra estar escrito aqui Tinha um negócio escrito, tinha uma nota Mas ficou meio quebrado Não tem problema Não tem problema Vamos ver a do açúcar Aí, diretor A minha nem cadeira tem Tipo, a mesinha pra não Que isso aqui Tá tão difícil, cara Não, não, não Vai mais um voto pro geléia Porque onde eu vou sentar nessa mesa? Se eu for que o professor? O que eu vou criar é uma impressora A gente já criou mesa e cadeira Lousa Lâmpada Mesa do professor E agora, impressora Eu já fiz aqui um molde da impressora Tá ficando bem bacana E eu vou tentar pintar Não dá de pintar, velho Ah, é porque eu tenho que criar textura, né Ô, tonto Impressora Esse papel aqui ficou muito branco Ou é impressão minha? Desculpa pela piada ruim, velho Eu acho que ela pode ser um pouquinho mais cinza Pra dar uma diferenciada do papel ali atrás Acho que isso aqui é um papel, né Fica bacana, como se fosse um papel E eu vou fazer uns detalhes em preto aqui, ó Pra dar um charme Acho que vai ficar bacana a nossa impressora, velho Hum, gostei Aqui também, vou fazer escurinho Ficou bonito Acho que ficou bacana a nossa impressora, hein Então com a nossa impressora A gente chega dentro da escola Não tem muito espaço pra colocar ela Eu vou tirar uma dessas mesas aqui, ó Porque tem muita mesa nessa escola Tá com muito aluno E por enquanto vou fazer uma pequena basezinha Pra colocar Ai, que da hora, velho Mano, olha isso aqui Que sensacional Então tá perfeito Temos já a impressora As mesas O quadro Cara, eu tô me sentindo dentro da minha escola O problema é que a gente só tem mais 20 minutos Pra fazer tudo isso aqui Tá, ainda tem o ventilador O ventilador É, é sempre bom o ventilador Vai ser aqueles ventiladores que ficam aqui no canto Tá, o ventilador de teto Ele tem uma basezinha assim Depois ele vai ter isso aqui Pá, pá, pá Depois é só um quadradão enorme assim Que é a parte do ventilador mesmo Pronto É isso, o ventilador Na verdade ele tem uma caixinha aqui atrás, né Pera, deixa eu ver se eu consigo fazer essa caixinha Que é o problema Aí, ó Pronto Perfeito Nossa Amei Agora é só pintar isso aqui Geralmente é preto, né Essa parte daqui assim Aí esse aqui é um pouquinho mais claro Que atrás é preto também Pronto Como ele tá girando Que é muito rápido, né Não consegue nem ver as hélices Mentira Que eu tô com preguiça de fazer mesmo É Vai ser esse ventilador som aqui Ou melhor Eu vou diminuir ele um pouquinho, né Pra não parecer estranho É Olha, ficou bom Gostei Eu vou pôr mais uns dois aqui Os alunos andando com calor, né Tá perfeito Pra colocar impressora Eu vou fazer aqui tipo um suporte E olha só Olha só Minha sala tem uma parecida com essa, hein É que é uma impressora, né, diretor Faz sentido Tá, olha só Minha tem até papel, olha aí Olha o tamanho dessa aqui Ah, com certeza Essa aqui, ó Não tem como Não tem como, geleia Essa aqui, olha o tamanho disso Não gostei, não gostei Senhor diretor Eu te apresento O ventilador de teto Olha só Gostei do seu ventiladorzinho aqui Olha, até Não, não gira não Ele só, só tem uma fumacinha ali, ó Vai pegar fogo Não vai não, não vai não, não vai não Isso aqui pra mim é É mau contato, né Pra mim não foi muito bom Como é, açúcar? Me mostra, cara Mostra seu ventilador, cara Tá, isso aqui não tem mau contato não Olha aí, ó Ô louco Isso aqui é potente, hein Tem até proteção aqui, ó Falando, né Vou falar nada Vou falar nada Quero saber a opinião do diretor aí Qual que você preferiria ter na sua escola Eu vou falar a verdade Esse aqui parece ser mais potente Só que é muito feio, açúcar Então eu, eu, eu boto no diretor Eu tô criando aqui armário E o problema é que nós já temos 13 minutos pra terminar Então eu já vou começar a meter meu armariozinho aqui Puxar ele pra ficar do tamanho de um bloco E vou fazer um armário da altura máxima que Minecraft permite Que é essa aqui, ó Só que eu vou fazer bonitinho Porque eu gosto de fazer tudo bonitinho Eu quero fazer um armário de madeira Porque eu acho que é muito mais parecido com os armários de escola, né Pelo menos na minha escola, no fundo, sempre tinha um armarinho desses Eu já vou deixar uma portinha aberta aqui Porque sabe como é, né E... é, um pouquinho difícil de detalhar Eu achei que ia ser mais fácil Mas tá bom, ó Tá ficando bonito Agora o resto eu vou fazer com textura mesmo Então vamos criar aqui a textura pra ele Armarião Escrevi tudo errado Acho que é eu que tenho que voltar pra escola, né Cara, quando eu penso em um armário de escola Eu penso no armário marrom, velho Não sei porquê, mas, ó É muito armário Parece um guarda-roupas? Parece Mas parece muito o armarinho que tem no fundo da escola Tem que pintar os meinhos aqui também E eu vou criar uma coluninha aqui atrás, ó Pra ficar bonito Agora é só fazer as maçanetas, né Faz as maçanetinhas Acho que elas tem que ser assim Mano, parece muito um guarda-roupa, velho Que negócio estranho Acho que a gente devia ter duas portas só, né Eu vou tirar essa porta daqui, ó Agora eu vou diminuir ele inteiro Puxar essa parede pra cá E acho que assim tá muito mais armário de escola, mano Então agora a gente vem aqui no fundo da nossa sala E mete o armarião Eita lasqueira Colendário, hein Tá lá, mano Nosso armário tá aqui E, mano, eu tô gostando muito da forma que a nossa escola tá tomando Eu duvido que a do açúcar tá ficando tão da hora Janela É verdade Precisa dar uma arejada lá Tá, a minha janela vai ser desse jeito, assim Característica de muita escola, né Nossa, não tem uma escola que não tenha janela assim Tá, e ela é simples Ela é até simples demais Tá, o vidro vai ser invisível Porque não dá pra ver vidro Tô brincando Vai dar pra ver esse vidro, sei Ele vai ficar meio fraquinho, assim Vai ser meio transparente, tá vendo? Vai ficar da hora Pintar as mauluras, tudo bonitinho Tá feito As janelas vão ser tudo aqui pro fundo Ó, nossa, tá muito bom isso aqui Só que não tá transparente Fiquei triste por causa disso Fazer o quê, né? Olha, olha que legal Tudo bem, açúcar Eu vou te dar mais uma chance Me mostra o que você fez de um armário Aqui, ó Olha que bonito Olha só Eu cabe muita coisa aí dentro, viu? Esse armário aqui, além de ser grande Ele ficou muito elegante Eu gostei muito Tá, 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 tá Obrigado, obrigado Diretor, meu armário é um pouco mais rústico Mas eu acho que você vai gostar dele Opa, coloquei no teto Ah, ele tá voando Porque ele é diferenciado É um armário de parede Isso eu já entendi Mas ele fica sempre com a porta aberta Isso aqui eu não gostei não, cara Não, qual foi? É só fechar a porta, né, irmão? O outro lado É esse armário aí, ó Se ele pegar uma aguinha aqui Ele derrete tudo É, mas o do açúcar Se ele tá sempre com a porta fechada, ué É porque tem chave, né? O açúcar levou essas Então, mas olha aqui vocês dois Essa sala aqui tá muito abafada Eu não vou deixar meus alunos estudarem aqui, não É... Me... Quem fez uma janela aí? Põe uma janela nessa parede Tá, olha só É uma janela normal Todo mundo conhece Olha aí, que bonito Olha aí, ficou bom? Ficou bom Parece de prisão Parece não A única coisa que não é de prisão Que você pode atravessar, né? É a prisão mais fácil de todas Mas, é... Ô, janela Cadê a sua? Cadê a sua janela? Me mostra Não, 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 não Não fiz, eu não fiz Eu esqueci Açúcar, então Já sabe, né? O primo é seu Mais um pouco Fazer o mapa mundi Eu não sei onde é que eu vou encaixar o mapa mundi não, irmão Acho que ele vai ficar aqui, ó Ou ali na lateral Vamos lá Adiciona o cubinho Pegar a parede de um bloco aqui mesmo, ó E puxar o maior tamanho possível Pro nosso mapa ficar brabo Primeiro a gente pinta tudo de azul Que é a cor do mundo Depois, véi É só meter aqui, ó A Antártida aqui em cima Polo norte, né? Não é a Antártida Eu vou botar aqui em cima Aqui embaixo eu boto os outros polos frios aqui Só não... Ele só pega um pedacinho assim, ó Eu não vou fazer idêntico porque eu não tenho tempo Não é porque eu não sei fazer, tá? É porque eu não tenho tempo E eu vou tentar fazer os paizinhos aqui, ó Essa América ficou horrível, mano Aqui pode ter a África Aqui umas ilhazinhas que tem no meio do oceano Tentei puxar aqui um Estados Unidos Meio Alasca Aqui, ó E aqui tem a Rússia, né? Essas paradas assim Não, Europa não A Ásia Então no caso tem a América África e Europa Aqui tem a Ásia Aqui a Oceania Aqui os polos Tô dando alguma coisa, não tá? Agora vê se a nossa brincadeira ficou legal É, ficou meio torta, né? Ih, rapaz Eu já sei o que eu vou fazer, mano Vou meter a tocha aqui, ó Botei na barreira Ninguém percebe Mapa Mundi na parede Nossa senhora Olha essa sala de aula Bebedouro Isso tudo era pra ficar dentro da sala de aula mesmo? Meu Deus do céu Porque o bebedouro não tem muito segredo Ele geralmente é grandinho assim, né? Aí tem uma torneirinha Tem uns que tem um caninho Aí tem outros que tem uma torneirinha Vou fazer esse daqui da torneirinha mesmo Olha, tá pronto É só pintar Tá, eu dei uma encurtada nesse bebedouro Agora ele tá aparecendo uma caixinha de toddy, né? Mas não tem problema, não Vou pintar ele mesmo assim Prontinho Faz um buraquinho assim Que é pra água descer É, tá pronto Esse é o bebedouro Então eu vou colocar essa caixinha de toddy aqui E no fundo Os alunos não tomarem água Não precisarem ficar saindo, né? Ficou bonito Pior que ficou legal Realista, né? Os mostram o meu mapa mundial Olha que coisa mais linda Dá pra ver tudo, cara Esse aqui ficou bom demais Dá pra ver todos os países aqui, cara É colorido, bonito Gostei, 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 gostei Ficou muito bom, muito bom Mas a minha, ela é diferenciada Porque é... É, ele é mais... Mais minecraftiano, né? Tá pegando fogo aqui, ó Não, tá não! É, eu não entendi Por que ficou desse jeito, não O país tá pegando fogo, cara Que que é isso? Não, ignora o fogo Olha pro mapa E olhando pelo mapa também Não dá pra saber nem onde... O que é isso aqui? Isso aqui é uma América? Não, não, não Não tem como Volta é duas nucares Quando os alunos ficam com sede Eles precisam beber uma aguinha, né? É muito alto Olha, olha só Não, tá bem na medida da cabeça Qual foi? É horrível Nas escolas Geralmente é assim Você tem que fazer isso aqui É horrível É muito ruim mesmo Eu não gosto também não Gosto de tomar água nesse grandão aqui Mas quem é baixinho Olha aí que coisa Ah, mas quem é baixinho Bota um bloco aqui e toma Sim, o baixinho sobe nessas vezes Mas eu quero ver o do açúcar, velho Vamos ver Tá na mão Olha só que coisa ali Tá mais realista, né? Esse aqui não dá pra alcançar Onde tomar água? É do mesmo tamanho que o gelé Eu falei que ele tava alto É, você falou que o meu tava alto E não dá pra tomar o seu também Tem que botar bloco aqui, ó Sinceramente, sinceramente Eu sei que eu não gostei muito Não tem nem água saindo aqui, ó O sono tá fechado Não sei, não botei não Então o ponto é do gelé A minha bola, como eu não tenho muito tempo Vai ter que ser quadrada Futebola Ela vai ser toda branca aqui É uma jabulânia Não, a bola não é uma jabulânia Jabulânia não é branca E ela tem o detalhe aqui, ó O detalhe da bola é isso aqui É um pouco difícil fazer uma bola de futebol no Minecraft Porque Minecraft é um jogo quadrado E tá feita a nossa bolinha de futebol Que eu vou deixar aqui também, ó Ela tá pegando fogo, mas... Ninguém liga, né? Tá, vocês querem ver a bola de basquete mais linda do mundo? Joga ela aqui na cesta, ó Joga na cesta aí, ó Ih, mas é ruim, eu faço Eu sou bom, ó Ah, mulher Ah, e aí, o que tu achou, diretor? Olhando bem aqui pra essa aqui Ah, gostei, eu gostei dela Dá pra jogar, dá pra jogar A minha ficou um pouco diferente Mas, ó Ela também tá saindo foguinho Ignora o foguinho Ignora o foguinho E aí, diretor? Qual é o seu nome? A sua ficou mais bonita, mas, né? Não tem segurança, então Pra que pro açúcar? Você pode tomar pro açúcar Agora chegou o grande momento De verificar as duas escolas completas Então eu vos apresento a escolinha do Geleia Já começa aqui na entrada tendo um bebedorinho Ele é gelado e tem sistema de refrigeração Aqui dentro temos a escola Ah, tá organizado? Olha, só é Ficou organizado, ficou bonitinha O armário continua aberto Não sei se vai continuar aberto esse armário aqui, cara Depois ensina você a fechar, ó, diretor E agora esse mapa mundo aqui Continua muito cheio Tá, mas, ó Sinceramente, aqui ficou bem organizado As salas todas limpinhas Eu gostei bastante Ficou nota 8, vai, nota 8 Estão bem-vindos na minha sala de aula E o melhor, ó Ela tem janela, viu? Ai, verdade Isso é um bom ponto, hein? Isso é um bom ponto E aí, gostou, gostou, gostou? É, armário fechado, segurança, né? Olha, armário fechado muito bom A lousa limpinha É A mesa aqui eu não gostei, né? A mesa aqui é muito pequenininha Muito pequenininha O mapa mundo também Deve ser um pouco mais alto, né? Aqui é muito baixo, cara Aqui é parado Ah, pelo menos ele é real É Agora é parão, né? É pra todos Olha, todo mundo consegue Filmou com a mão É Impressor aqui no chão também Impressor não fica no chão, né? Começa por aí Impressor não fica na mesa É, não tem mesa não Mas, ó Bebedouro, ó Dentro da sala de aula Não tem mesa? Como assim, açúcar? É impressora, né? Mesa bagunça o tamanho E outra coisa Deixa eu te perguntar O professor vai ficar em pé aqui, rapaz? Fica em pé? Ele não senta, não? É Diretor Olha o bebedouro aqui, ó Ele tá querendo O bebedouro aqui dentro da sala ficou bom Porque a água ia ficar bem geladinha Exato É, o bebedouro aqui eu gostei Eu gostei Eu só não gostei do tamanho Açúcar, para pra pensar, cara Olha o tamanho dessa cadeira E olha o tamanho desse bebedouro Olha ali Olha a diferença E se essa sala for pro primeiro ano? Sei lá Pra criança Pequenininha Não, mas olha aqui É Aí, ó Do tamanho certinho, ó Imagina ele tentar beber água aqui, ó, açúcar Nem com escada ele consegue É, cara Não, então, ó Minha nota aqui pra sua escola foi 7 mil O açúcar ganhou no individual Mas eu ganhei na escola Então, eu acho que no final Os dois vão trabalhar juntos Eu não quero nem saber Tchau pra você O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que você acham? O que é uma pessoa que não acham? O que não prefam foi? Seja as coisas contra as estrelas